É tão gostoso dormir numa cama bonita, com lençol, com edredom, tudo combinando. Mais gostoso ainda é quando você sabe que você gastou muito pouco. Então o que você está esperando? Corra aqui pra Zelo, que trabalha com produtos pra cama, mesa e banho. Uma das maiores fábricas do Brasil também trabalha com as melhores marcas que você conhece do mercado. Como a Tec, a Teca, a Bidmeyer, a Leper, a Cássia e a própria Santista. E eles fizeram uma promoção, que foi a promoção da colcha de matela C a preço de custo. Eles fizeram essa promoção só uma semana, só que tem tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles vão continuar essa promoção até o final do mês. E além disso, eles aumentaram a variedade de cores e estampas dessas colchas. Olha que beleza, colcha dupla face, super bem acabada, ela é quentinha pra meditação, a gente sabe que o tempo anda muito bom, não é? E ó, antialérgico, você pode colocar ainda na máquina de lavado. Colcha casal, três parcelas de cinco reais. Solteiro, três parcelas de quatro reais e trinta centavos. Com todas as estampas que vocês estão vendo, com certeza o seu quarto vai ficar muito bonito e a cama vai ficar bem aconchegante. Tem que aproveitar porque eles fazem três vezes no cartão Visa e 13 Car. Você encontra no Shopping Netibra Poera, Paulista, Metrô Tatuapé, Aricanduva, ABC e também no Shopping Center Norte. Se você quer uma informação, quer saber um pouquinho mais, anota o telefone 3107-8877. Super promoção da Costa de Matilha C, aqui na Vila.